Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Famosos pedem ao G7 que dão vacinas anti-Covid aos países pobres. Famosos do mundo do entretenimento e do esporte como Katy Perry e David Beckham estão entre os signatários da carta. Várias celebridades, incluindo a cantora Katy Perry e o ex-jogador de futebol David Beckham, pediram ao G7, que se reunirá no fim de semana no Reino Unido, que compartilhe vacinas contra a Covid-19 com os países mais pobres. Famosos do mundo do entretenimento e do esporte enviaram uma carta aberta aos governantes do G7, Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Canadá, Estados Unidos e Japão, na qual solicitam que destinem às nações pobres pelo menos 20% do estoque de vacinas entre junho e agosto, o que equivale a 150 milhões de doses. O mundo passou um ano e meio lutando contra a pandemia de Covid-19, mas o vírus continua se propagando em muitos países e produzindo novas variantes, com o risco de nos levar de volta ao ponto de partida, afirma a carta das celebridades. Isto significa mais fechamentos de escolas, mais interrupções no atendimento médico e mais consequências econômicas, o que ameaça o futuro das famílias e crianças em todos os lugares, acrescenta o texto. Entre os signatários, que incluem vários embaixadores da Boa Vontade do Unicef, estão Bill Nisson, Orlando Bloom, Pria Cachopra Jonas e Upp e Goldberg. Com o Sérgio Ramos, o piloto Fernando Alonso e o tenista Andy Murray. A reunião de cúpula do G7 acontecerá no Reino Unido a partir de sexta-feira. Legenda Adriana Zanotto